TV Artilheiro Mas conseguiu achar as brechas do jogo Encontrar os momentos do jogo Algumas modificações Que a gente fez para a segunda etapa Inclusive até no segundo gol Onde nós seguramos o Felipe Como nós tínhamos um a mais Botamos o Jussani para trabalhar junto com o Gustavo E é até do pé dele que sai a parede Para a finalização Se eu não me engano do Marlon Que dá rebote para o Gustavo Então assim, eu acho que nós arriscamos tudo que a gente podia E os jogadores Se dedicaram ao máximo Mas muito mais a parte técnica Mental, a calma Girar o jogo de um lado para o outro Diferentemente daquele jogo com o Atlético Goianiense Que a gente começou a cruzar a bola de qualquer lado A gente chegou na linha de fundo com os dois laterais Ou fazia a jogada para trás, girava, finalizava a frente à área Então acho que nós tivemos calma Para executar o plano de jogo Que a gente traçou O que você falou para o Gustavo no final do jogo Porque ele saiu muito emocionado E não conseguiu nem dizer o que você contou para ele Ah não, isso é uma conversa Nossa, mas ele é muito bom menino Um cara passou dias parado E para um centroavante, um camisa 9 Ficar sem jogar é sempre complicado E quando ele voltou Ainda não tinha totais condições físicas E é sempre difícil para um jogador compreender Que ele não vai aguentar no ritmo dos outros Depois de parado durante 45, 50 dias Então ele teve a paciência Ficou no banco no primeiro jogo No segundo entrou 45 minutos, fez gol No terceiro entrou 45 minutos, fez gol No quarto foi titular Acabou fazendo gol contra o CRB Sofreu o pênalti contra o Boa aqui Fez um gol Hoje de novo, jogando 90 minutos já Então era um jogador fundamental Hoje o jogador Na relação minutos jogados Com gols feitos O jogador com o melhor aproveitamento no Brasil E um jogador que é fundamental Quando ele está bem, está concentrado no jogo Um jogador que é fundamental E ele, tenho certeza, vai ter o valor dele reconhecido Ao final dessa temporada Independente do que aconteça Espero que a gente consiga o melhor para o Fortaleza Mas eu acho que individualmente Ele vai ter o seu reconhecimento Isso é claro Talvez o reconhecimento que ele não teve até hoje Ele vai ter ao final desse ano Eu acho que sim Eu acho que é você ser fiel ao teu plano de jogo Não ficar desesperado no momento em que sofre o gol Eu sempre falo para eles Não mudem a postura Por marcar ou por sofrer um gol A gente traça um plano de jogo E ele tem que ser executado É claro que o adversário vai te irritar O adversário, se fizer um gol, sair na frente Vai gastar o tempo Vai cair Mas eu acho que a proposta de jogo Ela tem que ser mantida Os riscos têm que ser corridos Logicamente que você faz sempre uma mudança ou outra Hoje eu até quero aproveitar Para pedir desculpas ao Jetson Que eu coloquei no jogo E quando foi para o intervalo Eu vi que ele não estava num dia bacana dentro do campo Não conseguiu executar o que a gente queria E eu pensei Logicamente no time Mas também pensei nele No retorno e numa troca Durante os 45 minutos Com o torcedor Às vezes até vaiando o jogador E eu acho que não seria bacana Então eu resolvi arriscar Não é meu estilo Não é o que eu gosto de fazer Não é o que eu gostaria que fizessem comigo como atleta Mas às vezes como treinador Você tem que tomar uma decisão E naquele momento Eu achei que era hora de colocar o Ederson Para estar muito mais próximo do Gustavo Abrir bastante os dois laterais Fazer um meio campo Com três homens entre os volantes deles Para a gente tentar Chegar ao gol de empate Então peço desculpas publicamente a ele Porque não é assim que eu Eu não gostaria de ser Que fizesse isso comigo Mas naquele momento Como treinador Era o que eu tinha que fazer E fico contente pelo time E manter a cabeça no lugar Muitas vezes sair atrás Você ocasiona uma expulsão Você fica nervoso E o nosso time não O nosso time é um time controlado Se a gente não tem tantas opções Assim dentro do campo de jogo Por exemplo Quando sai o Marcinho Eu não tenho um jogador hoje Principalmente com o Romarinho fora Eu não tenho um jogador Com características parecidas Com a do Marcinho Mas dentro do que a gente tem A gente consegue adaptar o jogo E eu acho que isso é a grande virtude desse time É o time mais disciplinado da competição Menos cartões amarelos Nenhum cartão vermelho Poucas faltas cometidas É um time que joga futebol Time que mantém posse de bola Que quer a bola Que quer chegar ao gol adversário Dentro, fora de casa Como você frisou Nem sempre consegue virar Mas só não conseguiu no último jogo Ou no mínimo um empate Por um erro Que foi um erro Não de interpretação E sim um erro de fato mesmo Que aconteceu com a arbitragem No último lance do jogo Agora Se a gente pudesse sair vencendo um jogo Em breve Eu agradeceria bastante Porque Ajudaria bastante A gente ter A gente ter um pouco mais de calma Para trabalhar Ok E agora O Fortaleza está com cara de campeão Não dá para dizer assim Não existe cara de campeão Existe você trabalhar todos os dias Todos os jogos Para você tentar vencê-los Agora nós temos cara De quem vai enfrentar O quinto colocado Que é o Goiás Uma equipe que tem um orçamento Três vezes maior que o nosso E que tem uma reação Pesada no campeonato Que veio jogar contra nós Na zona de rebaixamento E hoje Até ontem Se encontrava no G4 Hoje perdeu para o Goiás O clássico local Perdeu para o Vila Desculpa O Goiás Perdeu para o Vila No clássico local E a gente vai enfrentar Um time Que tem muito Muito poder de jogo em casa Que consegue Na maioria das vezes Vencer Vem conseguindo E é um Talvez um dos primeiros Confrontos direto Em busca do Em busca da Da subida Para a Série A Então é um jogo Fora dos nossos domínios Com algumas ausências Caso do Wilson Vamos avaliar Porque estava Com o tornozelo inchado Caso do Marcinho Que sentiu dor No adutor Sentiu uma fisgada Pode ter tido uma lesão Com relação ao Ao Hoje que saiu O Nenê Bonilha Também que sentiu uma fisgada Então nós podemos ter Várias ausências Vamos analisar com calma Eu na segunda-feira E os atletas Se apresentam na TES Para a gente ver O que é possível construir Para esse jogo De bom É que nós temos A semana cheia Para poder trabalhar Para essa partida E depois aí Fica apertado os jogos Contra a Figueirense Especialmente com viagem O Criciúma No outro sábado Mas ter essa semana cheia É um alívio muito grande Para a gente poder treinar TV Artilheiro